E aí galera, vou jogar agora Tênis 3D, esse jogo é grátis, tá no Google Play, você pode baixar ou instalar no seu celular, vamos lá então, Tênis 3D, se inscreva no meu canal, dê o seu like, isso ajuda na divulgação do vídeo, vamos lá, vou escolher um jogador, vou escolher o Ferdinand, vou agora jogar Idians, vou jogar contra o Fignone, Beleza, vamos lá então, e caraca, Bom, o cara tem uma palavra à frente, Caraca velho, que jogo ruim, mas vamos continuar, vamos jogar, espera aí cara, Peguei a mãe, hein, por que que esse cara foi lá pro meio da quadra, velho, não tô entendendo isso, Vai cara, vamos lá, vamos lá, putz, E é isso aí galera, tô jogando no Sony Xperia Z2, Ae, 15 pontos, eu tô jogando no Sony Xperia Z3, 15 pontos, Ai caraca, velho, Agora eu peguei a mãe, eu vou embora agora, Vamos lá então, vamos lá, vou continuar, vou continuar Caraca, velho, tá brabo aqui, hein, vamos lá então, mais uma, mais uma O que, ping pong agora? Esse é um tênis 3D Eita Ei, caramba Ei, quero jogo da galinha não, cara Vamos lá Vai, cara Vai, isso Love, 15 4 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, velho Love, 30 Love, 14 Bora, vamos fazer um ponto aí, meu camarada E é isso aí, galera Agora, isso aí é o tênis 3D Você pode baixar no seu celular E jogar pra cacete Vou tentar mais uma, agora é a última, hein Lá já dizer viciado, velho, amanhã, velho Tem que pagar, velho do braço, velho Não vou, gente É, galera, eu acho que agora ferrou, hein, eu acho que agora eu tenho que pagar pra jogar agora Cadê o jogo, velho? Cadê o jogo, velho? Cadê o jogo, velho? Cadê o jogo? Ah, eu tenho que pagar o jogo aqui Não, é, tem que pagar Não tem jeito, não Não tem jeito, não Aquilo foi só uma morte, velho O jogo é muito ruim, velho É isso aí, galera Vou ficando por aqui Esse foi o tênis 3D Se inscreva no meu canal Dê o seu like Isso ajuda na divulgação do vídeo E até a próxima Valeu, galera